Lança menina Lança menina Lança menina Lança todo esse perfume Disparatina Não dá pra ficar imune O teu amor Que tem cheiro de coisa maluca Você acaba bem Me descola um carinho Eu sou neném Sou sossego com beijinho E vê se me dá O prazer de ter Prazer comigo Me aqueça Me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ar Me enche de amor Lança Lança perfumite Lança Lança perfumite Lança 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 perfumite Lança perfumite Lança menina Lança todo esse perfume Disparatina Não dá pra ficar imune O teu amor Que tem cheiro de coisa maluca Vê se não tem Me descola um carinho Eu sou neném Sou sossego-dampo Leve se me dá O prazer de ter Prazer Comigo Me aqueça Me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de pato no ato Me enche de amor, de amor Laça Laça perfumes Laça Laça perfumes Laça 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 perfumes Laça Perfumes Laça Perfumes Laça Laça Perfumes Laça Perfumes Laça 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 perfumes Laça 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 Laça